O Vaticano divulgou neste domingo um vídeo oficial do corpo de Bento XVI. O corpo jaz em um catafalco na capela do mosteiro Mater Ecclesiae, onde o Papa viveu após sua renúncia em 2013. Como os papas anteriores mortos, o pontífice alemão foi vestido com paramentos vermelhos com uma minta de borda dourada na cabeça. Josef Hatzinger ainda tem um rosário entrelaçado nas mãos. O funeral do Santo Padre ocorre na próxima quinta-feira na Praça São Pedro e vai ser presidido pelo Papa Francisco. De acordo com o Vaticano, o funeral será realizado com a maior simplicidade, respeitando o desejo de Bento XVI. Especialistas em assuntos religiosos disseram que, como não existe um protocolo específico para a morte de um Papa emérito, seu funeral será muito semelhante ao de um Papa ativo, mas sem conclave e sem assento vago. A renúncia de Bento XVI foi a primeira em mais de 600 anos.